O que será que tem nesse... ...cofre? Oh! Cachorro! Vem! Vem cachorrinho! Oh! 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 Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Rebellion Pro, o super tênis da Mizuno, esse tênis aqui. Das marcas conhecidas aí pelos corredores, eu acredito que a Mizuno tenha sido a última a apresentar o seu super tênis pra galera, né? Mas o que é um super tênis, Sérgio? É um tênis com um montão de amortecimento e uma placa de carbono, outro material aqui assim, tá vendo? Mas a gente sabe que isso começou lá com os Vaporflies da vida, né? 17, 2018, pra frente, e todas as marcas têm um tênis desse agora. A intenção é fazer com que você corra com bastante economia de energia, por causa do amortecimento e por causa da placa você vai acabar tendo mais impulsão em conjunto com um tipo de espuma que seja bastante responsiva, que te ajude nisso também. É basicamente isso aí. A Mizuno já tinha o Rebellion, só que o Rebellion não era um super tênis, era um tênis mais baixo, assim, tinha uma placa de fibra de vidro, mas ele não era um super tênis. E agora sim, o Rebellion Pro, a Mizuno entrou no jogo. Mas Sérgio, esse tênis acabou de chegar aí, que moral você tem pra fazer review dele, mano? Ah, a Mizuno já tinha me mandado a versão vaquinha, e eu tenho corrido com ele desde dezembro, então sim, eu posso fazer o review dele, que eu corri bastante, dá pra dar minha opinião. Mas primeiro, seguindo a tradição do canal, vamos falar dos aspectos técnicos do Rebellion Pro da Mizuno. Ele tem 6mm de drop, pô, gostei bastante disso, são 39 aqui atrás, 33 aqui na frente, show de bola. Assim como manda a tradição do super tênis, ele não é nada flexível, não flexiona nada. A forma dele é larga, olha, a vaquinha que me mandaram, a vaquinha era tamanho 42, e meu pé ficou com pouco espaço aqui, viu? Então, eu diria pra você considerar pegar um tamanho maior, porque me mandaram 43 esse aqui, cara, e com esse aqui eu consigo usar uma meia um pouco mais grossa, porque esse aqui, ó, tem que ser fininha, senão teria problemas, tá? Então, eu falaria pra você considerar a compra de um número a mais do que o a mais, o meu número a mais do tênis casual é o 42, que é o vaquinha, e o número a mais do a mais é o 43, que é o bonitão aqui. O cabedal é feito de engineering mesh, é um tipo de malha, tá? E, cara, é super fininho, super respirável, super leve, a lingueta também é feita de malha e fica super bem encaixadinha aqui, que ela faz essa curvinha aqui, tá vendo? Pra ficar encaixada aqui no seu pé, o contraforte só tem uma peça um pouco mais rígida, o resto não, tá bom? Fica super bem encaixado o seu pé aqui, o ajuste é bom, claro que o ajuste é bom, tem até uma faixinha, não sei se vocês conseguem ver, tem uma faixinha aqui, é, que ajuda exatamente ficar mais preso o tênis no seu pé, show. O amortecimento é feito de dois blocos do material de amortecimento da Mizuno, em cima aqui é o Enerzi Plus, o Enerzi Mais, que é focado em maciez. Editando o vídeo aqui eu vi que eu falei Enerzi Plus, não existe, é Enerzi Light Plus, faz favor, Sérgio. Aqui embaixo é o Enerzi Light, que é focado em responsividade. Entre os dois, sendo deixado nos dois, tá aqui ó, a placa, uma placa que é uma mistura de carbono com nylon, que te ajuda na impulsão. Então você tem aqui maciez, responsividade, impulsão, é praticamente essa mistura tudo aí que dá um super tênis. Claro que é importante dizer que a placa aqui também dá estabilidade pro tênis, não é só impulsão, tá? Impulsão, estabilidade, junta aí, tá? Outra coisa importante falar é esse abaluamento. Você vê primeiro que não tem calcanhar aqui, né? Ele é cortado. Isso é uma maneira de incentivar com que você já pose com médio pé e que você já caia já no meio da sua pisada pra você ir pra frente. Eu já corro usando médio pé, mas pra quem corre com calcanhar vai acabar fazendo uma transição mais suave aqui, porque praticamente não pega o seu calcanhar. Quando vai pegar, já tá no meio do pé. E essa parte abaulada aqui te ajuda nessa parte aqui, né? Pra ser uma coisa, uma transição bem legal assim. É que eu não consigo, eu tinha que colocar uma mesa aqui. Mas vocês entenderam, né? É uma coisa curvada e a transição é super suave na sua pisada. E na impulsão aqui ainda tem a placa, é uma maravilha, viu? Ó, a Mizuno não inventou esse abaluamento não, tá? Talvez o corte aqui, um pouco mais radical, não é comum a gente ver. Mas esse abaluamento não é incomum, mas eu acredito que tenha sido o primeiro super tênis com abaluamento com essa coisa aqui radical aqui atrás, certo? O solado dele é feito com um tradicional material G3, que é uma resina de PU, que é super tradicional, tem vários tênis da marca, é super resistente, super abrasivo e dá bastante tração. O Rebellion Pro pesa 237 gramas no tamanho 43, que é esse aqui, mas o 42 pesa 236 gramas. É praticamente o mesmo peso para os dois tamanhos. E ele é vendido por 2 mil reais, valor de super tênis mesmo. Então vamos às minhas impressões do Rebellion Pro, que na verdade eu usei a vaquinha para as minhas primeiras impressões, porque... Mas esse aqui é bonito, hein? Mas eu gosto tanto da vaquinha. Bom, eu corri 106 quilômetros com ele em tudo quanto é tipo de terreno, em tudo quanto é tipo de treino. Treino leve, ritmo, tiros na pista, longões, prova... Cara, ó, super bom. A Mizuno realmente fez um super tênis e ele causa aquele efeito que a gente espera, na economia de energia, impulsão, velocidade... E você sente que você se mata nos trens e você se recupera mais rápido do que se fosse um tênis comum. Como ele tem essa mistura de dois blocos aqui, fica mais nítido que esse aqui... Como ele tem essa mistura de dois blocos, né? Um bloco focado em maciez e outro em responsividade, mais a placa, Eu diria que esse tênis não é macio, daquela super maciez que as pessoas têm acostumado com outro super tênis por aí. Ele é um tênis um pouco mais rígido nesse sentido, mas isso também não significa que ele não é eficiente. É um tênis super eficiente. E você vê, cara, que a Mizuno se esforçou bastante nos detalhes desse tênis para ele ficar num peso competitivo em relação à concorrência, né? Porque não adianta nada você fazer um super tênis e ele pesar lá 270, 280 gramas. Esse aqui pesa 237, né, cara? Super levinho, cabedal, uma delícia, tradição japonesa de conforto, mesmo com ele sendo fino, sendo um pouco mais rústico. Não é rústico nada, ele é só um pouco mais fininho, porque ele é super confortável, não dói, não tem nada abrasivo dentro dele. Eu gostei bastante do tênis, mas, Sérgio, você melhoraria alguma coisa nele? Ah, por certo que sim. Eu tinha falado da lingueta dele, né? A lingueta é bacana, ela tem esse formato que fica desenhado assim, meu, essa parte antes da canela, não sei como é que o nome disso aí, eu não sou bom nessas coisas. Mas, em todo final de treino, essa lingueta, ela estava um pouco mais para baixo, ela não consegue ficar fixa no mesmo lugar o tempo todo. Isso me incomodou um pouco. Não incomoda durante o treino, sabe? Não incomoda durante o treino porque ela fica no lugar, porque tem até um passador aqui na lingueta. Mas essa parte aqui de cima, ela dava uma afundada, então podia dar algum jeito de resolver isso, é uma coisa bem pequena, tá? E outra coisa é o seguinte, ele podia ser um pouco mais macio. Eu vou dizer que a suposta falta de maciez não me incomodou em nada no tênis. Ele é super gostoso, super eficiente, como eu disse, não me incomodou essa falta de maciez, ocorrendo prova, ativa, nada, em nada, longões. Mas eu não reclamaria se ele fosse um pouquinho mais macio, viu? Então eu queria dar meus parabéns ao Mizuno, eles demoraram bastante para apresentar o super tênis deles para o mercado, mas eu digo que eles trabalharam muito bem a jogada e acabaram fazendo um belo gol, que é o Rebellion Pro. É gostão, hein? Bem que a vaquinha podia estar à venda mesmo, né? Mas ó, o Rebellion Pro começou a ser vendido hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, e se você comprar, fala para mim o que você achou dele nos comentários. Se você não comprou ainda, está interessado, me diz aí o que você achou aí do Rebellion Pro, da Mizuno, está chegando lá, se apresentando, ó, conta aí para mim nos comentários, a gente fica com uma ideia, falou? Fui! Fui!